No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus esmaltes favoritos Vocês estavam me pedindo esse vídeo há muito tempo, gente Há muito tempo que eu tô prometendo que eu vou gravar e eu não venho gravar Mas é porque eu me surpreendi bastante com vocês pedindo vídeos de esmalte Porque eu acho que eu nunca falei de esmalte antes aqui no canal Então eu resolvi vir aqui atender o pedido de vocês E mostrar pra vocês os meus esmaltes favoritos E os esmaltes que eu mais gosto de usar Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou da ideia desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades Também me segue lá nas redes sociais Porque vocês sempre acompanham quando eu coloco fotinho, quando eu coloco alguma coisa E eu também sempre respondo vocês por lá O primeiro esmalte que eu quero falar pra vocês Vou começar pelas partes dos esmaltes assim mais chocantes, mais fortes Depois eu passo pros esmaltes nudes É o Gabriela, da Risqué Eu já comentei dele aqui com vocês num dos vlogs semanais que eu tava passando ele E ele é o meu vermelho assim favorito da vida Eu acho que eu nunca encontrei, mesmo em outras marcas, um vermelho que eu gosto tanto Me adapte tão bem quanto esse aqui da Risqué Ele é um vermelho assim, que ele não é nem tão aberto, nem tão fechado Eu acho que ele fica aí nesse meio, num misto E fica super bonito Eu gosto bastante da durabilidade dele Eu sei que assim, esmaltes variam, acho que vai muito da sorte Às vezes você compra o esmalte e dura, sei lá, meses E às vezes em duas semanas o esmalte já tá grosso, você não consegue aplicar direito Pelo menos é minha percepção de consumidora Segundo esmalte, que sempre quando eu tô com ele vocês me perguntam qual é É esse aqui da Essie A Essie é uma marca que ela tinha no Brasil, eu acho que até dois anos atrás Mas ela saiu, infelizmente, porque os esmaltes são muito maravilhosos Eles duram muito na unha e também duram muito assim, na embalagem Eu tenho esse aqui, deve ter mais ou menos uns dois anos E ele assim, não tá grosso, sabe? Eu consigo aplicar ele, eu consigo usar Inclusive, tenho ele até hoje Esse aqui é o Big Spender, que eu acho super bonito É um dos meus rosas, assim, favoritos de todos Aqui em Portugal tem bastante S, só que ele não é muito baratinho Inclusive aí no Brasil, ele também não era Ele custava cerca de uns 40 reais E aqui ele custa cerca de uns 10 euros Então também assim, não é esmalte que dá pra comprar muitos, né? E assim, a maioria dos batons que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês São esmaltes baratinhos Eu não costumo gastar tanto assim com esmalte Porque, assim, realmente não é uma preferência minha de consumo De investir em esmalte Eu acho que tem muitos baratinhos em farmácia Que são maravilhosos e que fazem meu coração, tipo, amar Então a maioria aqui é super baratinha Uma marca que tá me surpreendendo muito E que é mais ou menos nova aí nesse mercado de esmalte É a Dylos e também a outra é a Vult Eu tô amando os esmaltes das duas marcas Esse aqui não é o meu favorito É assim, a cor dele é a minha favorita E eu não achei o meu favorito especificamente pra mostrar pra vocês Mas a cor é idêntica Então serve aí de dupe pra se você não achar o que eu vou falar Você compra esse O que eu amo é o Noite Quente da Colorama Normalmente ele tem em todas as farmácias Mas eu não sei o que aconteceu Que antes de vir aqui Eu tentei achar ele em todas as farmácias e não consegui Então eu achei esse aqui que é super parecido à cor Que é a da Dylos É o Geleia de Amora Ele tem essa cor assim, roxa E sempre quando eu passo ele alguém me pergunta qual é Ele é super vibrante É bem chamativo Mas eu amo E ele fica super bonito nas unhas Aí seguindo nessa onda assim de mais chocantes O meu preto favorito Sim gente, eu tenho um esmalte preto favorito Porque preto não é tudo igual Que é o da Vult É o cisne negro Eu adoro ele por causa da durabilidade Por causa do acabamento que fica na unha Ele é o mais bonito de todos os esmaltes pretos que eu já testei Ele fica com brilho durante muito tempo na unha, sabe? Então eu gosto bastante E isso é realmente um aspecto importante Legal de falar de esmalte Os esmaltes da Vult e da Dylos não são tão baratinhos assim Eu acho que eles são normalmente 2 reais mais caros do que os outros Só que eu tenho gostado bastante por causa dessa durabilidade de uso, sabe? Durabilidade de uso existe Agora vamos para os esmaltes mais nudes Eu tenho descoberto assim uma paixão por esmaltes rosa E rosa mais antiguinho Porque eu tenho um problema que eu sou muito branca E aí se eu coloco um nude, eu fico meio apagada Só tem um nude aqui que é um nude que eu gosto Que é o caputinho da Risqué Eu descobri ele também tem pouco tempo E ele fica assim, um nude mais marronzinho na unha E aí ele não fica apagado, sabe? Ele fica super, super, super bonito na unha Eu acho que ele se adequa em todos os tons de pele Ele fica nude em todos os tons de pele Só que com graus diferentes Pode ser que numa pele mais morena, negra, ele fique um pouquinho mais apagado Mas em mim eu amo o resultado Então se você está procurando um esmalte assim E você tem o meu tom de pele pálida Acho que você vai gostar Esse aqui que eu estou usando agora É esse da Dylos Ele se chama Meia de Seda E ele é um esmalte assim, rosadinho Só que ele não é tão nude Ele beira mais ali o lilásinho, o rosinha Eu acho também ele super bonito Como eu disse pra vocês, eu tenho gostado muito das cores Que a Dylos está lançando A minha mãe chama de cor de velho Mas eu continuo gostando dele Outros dois rosinhas Esse aqui, os dois são da Colorama Esse aqui é o rosa floral Ele é muito mais fechado, mais rosa Do que esse outro aqui E é realmente isso Ele é um rosa fechado, um rosa antigo Mas só que mais forte E esse aqui é o nude da Colorama É um dos esmaltes assim que eu mais amo de verdade É esse aqui Você encontra ele com muita facilidade nas farmácias Pelo menos assim, todas que eu vou Basicamente eu procuro e tem ele lá E ele é realmente um que fica entre o tom rosa antigo E o tom mais, tom mais marronzinho Mas ele é mais rosa queimado mesmo Fica um nude, uma coisa mais clássica Mas fica sobressalente na minha mão Então é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado de ver E acompanhar os meus esmaltes favoritos Deixa aqui embaixo o seu esmalte favorito Porque eu amo saber esmaltes novos Não esquece de se inscrever no canal De me seguir nas redes sociais E deixar o seu like pra mim que é super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá